Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Se você não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Pela primeira vez no canal do Johnny do Carmo, eu vou conhecer o cantor Fausto, que é português e dizem que é muito bom. Esse cantor é famoso por ter sido parte do movimento daquelas pessoas que faziam músicas de intervenção. Aqui no Brasil a gente conhece isso por músicas de protesto. Vamos lá, hein? Vamos ver como que é o Fausto cantando a música por este rio acima. Vem reagir comigo! Por este rio acima Deixando para trás a côncava funda da casa do fumo Cheio e perto do sonho, flutuando nas águas do rio do céu Escorro, gengibre e mel, cedas porcelanas, pimenta e canela Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas É de como o ar a terra a navegar Meu bem, como eu vou Por este rio acima Por este rio acima Os barcos vão pintados De muitas pinturas Descrevem varandas E os cabelos de Inês Desenham memórias ao longo da água Inicialmente a impressão que eu tenho é que é uma música bem diferente do convencional Ela não obedece àquele padrão que a gente está acostumado a ouvir com mais frequência, né? Ela tem um andamento diferente A harmonia dela é muito complicada Mas é uma música belíssima A voz do Faustro É uma voz aveludada, bonita É um baita cantor, hein? Meu sonho, o quanto eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho mais Que eu também, que eu também, meu bem Meu sonho, o quanto eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho mais Que eu também, que eu também, meu bem Percebe como essa é uma música difícil de ouvir, de compreender? Ela, pra mim, tem até alguns elementos aí A percussão, os instrumentos alternativos Que me lembram um pouco da música africana Eu creio que o Fausto, ele deva ter muita influência desse tipo de música Até porque Portugal também, por um bom tempo Teve colônia em países africanos E eu creio que eles receberam uma carga cultural Advinda desse período E acho que isso tá bem traduzido nessa música do Fausto Por este rio acima Isto que é de uns, também é de outros Não é mais nem menos Nascidos foram todos do suor, da fêmea e do calor do macho Aquilo que uns tratam não hão de tratar Outros de outras coisas Coisa que dentro do fresco não vê no salgado nem também o cê É terra em harmonia perfeita e suave Nas margens do rio Por este rio acima Meu sonho quanto eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho Mas que eu também Que eu também, meu bem Meu sonho quanto eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho Mas que eu também Que eu também, meu bem Ninguém pode negar o peso da música, hein Um baixo bem focado acompanhando bem a harmonia Uma música sensacional, hein, meu amigo Por este rio acima Deixando para trás a côncava funda da casa do fumo Cheguei perto do sonho Flutuando nas águas no rio dos céus Escorro gengibre e o mel Sedas porcelanas e menta e canela Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas Levo como o ar a terra nega Meu encomenda Por este rio acima Por este rio acima Por este rio acima Por este rio acima A erudição transborda aqui nessa música do Fausto Maravilhosa aqui Música sensacional, não? Clássica em todos os sentidos, né? Um instrumental maravilhoso Um poema lindíssimo Você pode chegar em casa cansado Estressado, nervoso Mas se você ouve essa música do Fausto Tenho certeza que todos os seus problemas vão embora Ela é maravilhosa E com certeza, meu amigo Eu não vou parar por aqui Eu espero que você tenha gostado Tanto quanto eu gostei E se você gostou, então Essa é a hora de você deixar aquele like aí pra mim Se inscrever no canal do Johnny do Carmo Que é o canal pra aquelas pessoas que gostam de música boa Aproveita também pra compartilhar esse vídeo aí Com seus amigos nas redes sociais Pra galera vir conhecer o meu trabalho aqui De divulgar essa boa música Esses bons artistas pro mundo todo E é isso aí Eu tô indo nessa Muito obrigado por ter ficado comigo Até o final Fui Tchau, tchau.